Quando eu vi, me amarei No teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol namorava o luar E as nuvens no céu beijavam o azul do mar Meu amor, meu prazer Minha paixão é você Deus é linda do amor, tome conta de mim O destino traçou pra nunca mais ter fim Te amo e não tem jeito, você é minha sina Te amo, meu amor, menina Te amo e não tem jeito, você é minha sina Te amar é bom demais, menina Que amei Meu corpo bronzeado Ganhei Um beijo assanhado Fiquei Todinha arrepiado Parei Surpreso e acanhado Dancei De rostinho colado Olhei Bumbum arrebitado Gostei Perfume importado Amei Já sou teu namorado Amei Quando eu vi Quando eu vi Me amarrei No teu sorriso sonhei Sonhava que o sol namorava o luar Vi as nuvens no céu beijavam o azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deusa linda do amor Tome conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Te amo e não tem jeito, você é minha sina Te amo meu amor, menina Te amo e não tem jeito, você é minha sina Te amar é bom demais, menina Te amar é bom demais, menina Te amar é bom demais, menina Gamei No corpo bronzeado Ganhei Ganhei Um beijo assanhado Fiquei Todinha arrepiado Parei Surpreso e acanhado Dancei De rostinho colado Olhei Cumbum arrebitado Gostei Perfume importado Amei Já sou teu namorado Gamei 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 Quando eu vi Gamei Quando eu vi Gamei Gamei